Boa tarde, estamos na nossa sexta aula, sexta aula comigo, estamos na terceira semana, completando a terceira semana, ou seja, então, décima quinta aula desse programa durante o tempo de quarentena. Nossas aulas deverão ir até o final da quarentena, portanto, temos mais algumas semanas e depois nós vamos repensar como que esse projeto continua. Agradeço todas as comunicações e mensagens de pessoas que usufruem da prática e essa é a nossa intenção. Uma das coisas que nós temos insistido em todas as aulas é que a prática de yoga faz com que você tenha que manter a sua mente no agora, ou seja, prestar atenção naquilo que você está fazendo. Mas isso que nós falamos com relação à prática, manter-se no presente, manter-se no momento, não é alguma coisa exclusiva que vai acontecer só na prática, ou seja, é muito bom que você transfira isso que você treina na aula para o seu dia a dia. Prestar atenção naquilo que você faz, manter a sua mente naquilo que você está fazendo. Essa é uma forma de evitar um pouquinho, eliminar um pouco a ansiedade, porque a ansiedade é colocar a mente naquilo que ainda não aconteceu, tentar resolver problemas que ainda não vieram. Eu ouvi uma vez uma frase, eu gostei muito de um senhor, eu não me lembro o nome, ele dizia assim, eu já sou uma pessoa de idade e tive muitos problemas durante a minha vida, sendo que a maioria deles nem aconteceram. E isso é o que a gente define como ansiedade. As posturas de yoga são agora, nesse momento da nossa prática, nesse tipo de aula que nós damos durante esse período, essas aulas das 5 horas da tarde, é uma prática simples, é uma prática acessível, todos podem fazer aquilo que é um pouco mais forte, nós vamos avisando no decorrer da aula. Mas são práticas que não prevêm um aprofundamento, são práticas que querem oferecer, nesse momento, nesse período, um pouco de relaxamento, um pouco mais de descontração, um pouco mais de atenção para a gente, para o nosso corpo, para a nossa saúde. Então, nós trabalhamos com os asanas, e os asanas, as posturas de yoga, elas têm alguns elementos que são individuais. Ou seja, as práticas de yoga têm alguns elementos em que o professor não interfere. Um deles, por exemplo, é o ritmo. O professor não interfere no ritmo do aluno, cada um tem um ritmo, mas que você tenha um ritmo, ou seja, o movimento que você vai fazer, a velocidade que você determina, do início ao fim desse movimento, deve ser feita de forma contínua, ou seja, um movimento constante, numa velocidade contínua e que seja agradável. Então, o ritmo é seu, a amplitude também é sua. Numa prática tradicional de Hatha Yoga, ninguém fica pedindo que você faça como o outro, ou seja, cada corpo é uma história, cada um tem uma amplitude diferente. Outro elemento que nós, por enquanto, estamos controlando, mas que com o tempo cada um vai tomar conta do seu, é o tempo de permanência no exercício. É comum que no começo o professor determine isso, mas assim que os alunos vão adquirindo um pouco mais de independência, o tempo de permanência nos exercícios vai ficar por conta de cada um. Por enquanto, o tempo de permanência nosso, ainda que vá aumentando gradativamente, deve ser entendido como o tempo máximo, mas você pode voltar antes do exercício se você quiser, ou seja, se aquele tempo que eu proponho lhe parece muito, você pode voltar antes. Mas com a evolução, com a prática, com outros grupos que nós trabalhamos, os grupos da academia, os grupos que a gente faz as aulas pelo Zoom, nós vamos deixando esse elemento também como elemento a ser controlado pelo aluno. E um outro último elemento importante é o descanso, ou seja, voltar do exercício e descansar é muito importante. E qual é o tempo de descanso entre o exercício e o outro? Também varia de pessoa para pessoa. Então, um pouco disso que nós vamos falar hoje, mantendo o nosso tema da semana que é a observação. E nós temos que criar algumas estratégias e alguns elementos para que você observe. ou para que você se observe o tempo todo durante a prática. Tá bem? Então, hoje vamos começar deitados e relaxando. Nós nem fizemos nada ainda e já vamos relaxar. Porque relaxamento não deve ser associado à ideia de descanso. Nós não estamos cansados. A nossa ideia, a nossa proposta é fazer do relaxamento também um exercício de atenção. E como temos insistido, a diferença entre deitar e relaxar é justamente essa. Atenção. Este estado de observação. Assim, acomode bem o corpo na posição que você considerar mais agradável para você. Determine se as pernas estarão flexionadas ou estendidas. Determine o melhor afastamento para braços e pernas. A melhor posição para a cabeça e para o tronco. E perceba se os pés estão relaxados ou se você pode relaxá-los ainda mais. Observe a planta dos pés, os dedos dos pés, o peito dos pés. Observe os tornozelos. Observe e relaxe muito bem as pernas, os joelhos, atrás dos joelhos. Relaxe muito bem músculos das coxas, a região do quadril. As virilhas, glúteos. Observe também a região lombar. Observe e relaxe muito bem a parte baixa do abdômen. As costas, o meio das costas. Região das escápulas, entre as escápulas. Relaxe os ombros. Relaxe os braços, os cotovelos, os antebraços, punhos, as mãos, os dedos das mãos. Relaxe o pescoço, especialmente atrás do pescoço. Relaxe muito bem a testa. As pálpebras. Não há esforço para manter os olhos fechados. Relaxe os músculos que ficam ao redor dos olhos. Relaxe o fundo dos olhos. Relaxe músculos da face, a mandíbula, lábios, língua, garganta, céu da boca, fundo da garganta. Relaxe o tórax, meio do tórax, dentro do tórax. E faça do relaxamento uma estratégia de preparação para a prática. Por isso não vamos chamar estes elementos preparatórios da prática de yoga de aquecimento. Eu posso me preparar para uma prática de yoga relaxando, porque preparação em yoga significa trazer a mente para aquilo que estamos fazendo. Observe. Observe a respiração acontecendo. Sem que você tenha que comandar, controlar. Ela é natural, é espontânea, é automática. Você pode se esquecer de respirar e vai continuar respirando do mesmo jeito. Temos um mecanismo que faz isto acontecer. Perceba isto. Largue a respiração e ela continua acontecendo. E neste próximo minuto, não pense em outra coisa a não ser relaxar. Imaginando que na saída do ar é possível relaxar um pouco mais. Então, vamos lá. e muito suavemente, nós vamos flexionar as pernas, primeiro dobre uma, deixando a planta do pé no chão, depois dobre a outra, as pernas estão flexionadas, mas continue observando e relaxando, especialmente as costas, especialmente a região lombar, lembramos que o relaxamento pode ser treinado em três diferentes situações, esta muito específica que chamamos Shavasana, você treina o relaxamento, um relaxamento conduzido, observado com detalhes, mas também treinamos o relaxamento no próprio exercício e treinamos o relaxamento logo após a execução do exercício, são três situações que nos ajudam a relaxar bem o corpo. E vamos começar os nossos movimentos trabalhando apenas com o ritmo, no começo não estamos ainda tão envolvidos com a permanência, como começamos a aula da outra vez, na segunda-feira, leve o braço estendido lá para trás, você eleva o braço e ele vai solto lá para trás, e quando encostar a mão no chão, só o braço direito, estenda bem o braço, estenda bem o ombro e logo volte, mas observe o ritmo do movimento, ou seja, determine uma velocidade constante do início ao fim. O movimento se torna agora o objeto de nossa atenção, e então leve o braço esquerdo lá para trás, da mesma forma, no movimento controlado, movimento observado, e quando encostar a mão no chão lá atrás, um pouquinho mais, você estende, alonga, e logo começa a voltar. E em seguida, faça o mesmo com os dois braços. É importante que cada um tenha um ritmo, e não necessariamente o ritmo deverá sair, deverá ser igual para todas as pessoas, para todos os exercícios. E lentamente volte. Ou seja, o ritmo varia de exercício para exercício, varia de dia para dia, varia de pessoa para pessoa. E agora então, deixem as pernas estendidas, unidas e estendidas. A palma das mãos no chão. Pernas unidas, estendidas, palma das mãos no chão. Eleve a perna direita, você já sabe, num ritmo, nós não estamos ainda interessados na permanência. Logo, volte. Uns gostam mais devagar, uns gostam mais depressa, vá seguindo o seu ritmo. E quem já completou, eleva a perna esquerda. Perceba que o ritmo do movimento das pernas é diferente do ritmo do movimento dos braços. E então volte. E os que têm dores lombares, ou as gestantes, ou os que sentirem dificuldade, dobrando os joelhos, elevem as duas pernas. Se você está bem, eleve as pernas estendidas. E se dobrou para elevar, dobre também para voltar. Volte devagar. Seja qual for o movimento, que seja feito no seu ritmo, de forma controlada. Tendo completado, vamos segurar o joelho direito com as duas mãos e puxá-lo para o peito. E traga a testa como se fosse tocá-la no joelho dobrado. Logo, volte. E faça o mesmo com os dois joelhos juntos. As gestantes separam um pouco mais os joelhos para não comprimir o abdômen. Puxe bem os joelhos para o peito. Traga a testa como se fosse tocá-la nos joelhos. E logo volte. Solte os joelhos. Deixe em a planta dos pés. No chão as pernas estão dobradas. Então, fizemos até agora três pequenas séries de introdução à prática. E esses exercícios introdutórios só são chamados introdutórios porque foram feitos apenas considerando o ritmo. Nós ainda não estamos trabalhando com a permanência. Ainda estamos nos exercícios iniciais. Destas três pequenas séries que vocês fizeram. Lembre-se, vocês foram e voltaram com o braço, com o outro e com os dois. Depois, elevaram uma perna, a outra e as duas. Depois, trouxeram a testa no joelho, no outro e nos dois. Destas três pequenas séries. Escolha uma. Para repeti-la no seu ritmo. Ou você vai e volta com o braço, ou eleva uma perna, depois a outra. Ou traz a testa no joelho, no outro e nos dois. Quem escolher o movimento dos braços, lembre-se, deixe as pernas flexionadas. Não estamos ainda interessados na permanência. Apenas no movimento. Você vai e volta. O movimento é o objeto de nossa atenção. E perceba que não é fácil manter o movimento numa velocidade constante. Sem tremores, sem quebras. Isto exige uma coordenação de impulsos neuromusculares. Bem aprimorada. Para que o movimento seja contínuo, liso, fluido. E quando você completar, cada um tem o seu próprio ritmo. Deixe as pernas flexionadas. Planta dos pés no chão e as mãos embaixo da cabeça. E nos próximos exercícios, além do ritmo, vamos considerar a permanência. Mas o tempo que eu proponho deve ser entendido como o tempo máximo. Você pode voltar antes, se quiser. Com o pescoço bem relaxado, os cotovelos vão apontar para o teto. E as mãos começam a puxar a cabeça devagar. O movimento é controlado. Até encostar o queixo no peito, até sentir alongar de leve atrás do pescoço. E aí você puxa um pouquinho mais. Quem sabe... Até sentir alongar entre as escápulas. Não é porque estamos trabalhando com a permanência que vamos nos esquecer do ritmo. No seu ritmo, devagar, volte. As pernas continuam flexionadas. Deixe os braços ao longo do corpo. E então vamos tirar os pés do chão. Separar os joelhos e deixar cada mão segurando o respectivo dedão do pé. Os braços vêm entre as pernas. Os braços estão estendidos. Lembre-se, há um ritmo. Não faça o movimento por fazer. Você já conhece o exercício. Nem por isso tem que ir se adiantando. Vá levando os pés para cima, no movimento controlado. E também comece a levantar a cabeça, como se fosse trazer a testa nos joelhos. Braços bem estendidos. Os pés vão na direção do teto. Observar no asana, aonde pode relaxar, aonde sente o apoio, como fica a respiração. E descanse com a planta dos pés no chão. E descanse observando, especialmente a região onde você mais se apoiava, o meio das costas. E destes dois exercícios que nós acabamos de fazer, o de puxar a cabeça e o de segurar o dedão dos pés, você vai escolher um para repeti-lo. Agora lembre-se, no seu ritmo e no seu tempo de permanência. Ou de puxar a cabeça, ou de segurar o dedão dos pés. Faça mais uma vez. Lembre-se, lembre-se que há um ritmo. Lembre-se que há uma amplitude. Alguns estendem as pernas, alguns não. E há uma permanência que são individuais. É muito bom que você desenvolva a capacidade de ouvir o que chamamos de comando interno. Uma voz lá de dentro que diz para você, fica um pouquinho mais, dá para ficar. Ou aquela voz que diz, chega, daqui para frente é exagero. Então, como dissemos, o ritmo e o tempo de permanência, também a amplitude, variam de pessoa para pessoa. De exercício para exercício. E de dia para dia, se nós repetíssemos o mesmo exercício, agora que você acabou de fazer, ele já não seria o mesmo, já seria diferente. E mantendo as pernas flexionadas como estão, faça como quem quer encostar a ponta dos dedos das mãos nos joelhos. Com os braços bem estendidos, levante a cabeça do chão, levante os ombros, tire as escápulas do chão. Lembre-se que o tempo de permanência que eu proponho deve ser entendido como máximo. Você pode voltar um pouco antes, se quiser. Tenha cuidado para não tensionar o pescoço, ponha força no abdômen. E se não era possível relaxar no exercício, porque para você era muito difícil, que pelo menos agora, ao voltar do exercício, você sinta o prazer de relaxar. Esta é uma das estratégias do yoga. Promover a ação, para que depois você observe a descontração. Então, eu tenho uma ação muscular, que pode ser caracterizada por contração ou por alongamento, mas quando eu volto, eu descontraio. Outras técnicas também se utilizam dessa estratégia. Então, nós vamos repetir este mesmo exercício para o abdômen, esta mesma variação de nao-kāsana, isto é uma variação, mas agora no seu tempo de permanência, no seu ritmo. Lembre-se como quem vai encostar a ponta dos dedos das mãos nos joelhos. E se a ponta dos dedos das mãos toca com facilidade, tente pôr em cima dos joelhos a palma das mãos. Tente seguir o que chamamos de comando interno. lembre-se, lembre-se, que este tipo de prática conduzida, onde alguém vai dirigindo os exercícios, vai conduzindo os intervalos, os descansos, os tempos de permanência, tudo isto é recente no caminho do yoga. não era assim que os exercícios de yoga eram transmitidos na sua origem. o mestre, antigamente chamado guru, não conduzia a prática do seu discípulo. Estes elementos que estamos destacando já eram treinados desde o início. exercício, ou seja, você é o dono da sua prática, é você quem controla os elementos mais importantes da sua prática. Agora, gestantes continuam descansando, faremos dois exercícios de bruxos, exercícios de bruxos não são aconselhados para gestantes. Acomodem-se de bruxos e preparem-se para a posição da cobra. As pernas unidas, a palma das mãos no chão, as mãos ao lado das costelas. Aproxime cotovelos, escápulas, pernas. Lembre-se, há um ritmo e neste ritmo começamos o movimento de extensão da cervical. Comece olhando para frente e aí vá levantando o tronco como quem quer olhar para cima. Vá puxando os ombros para trás, aproximando as escápulas. Aí pare na sua amplitude. Os que estão muito bem com a coluna podem elevar o tronco até a linha do umbigo. O umbigo não sai do chão. Mas às vezes, para alguns, isto sobrecarrega muito a lombar. Aí não eleve tanto. e no seu movimento, lentamente volte e relaxe. É muito bom que você se familiarize com os exercícios. Praticar exercícios que vocês já conhecem e é muito bom. Você não precisa mais se preocupar com os aspectos externos deste exercício. Você já o conhece. Você pode observar elementos mais internos. Como fica, por exemplo, a compressão na região abdominal. Chamamos de pressão intragástrica. O que faz da cobra um excelente exercício para melhorar nossas funções digestivas. Mas tenha cuidado. Nós não estamos dizendo que a cobra é um exercício digestivo. Ou seja, você almoça e vai fazer a cobra como se fosse um exercício digestivo. É claro que esses exercícios são mais eficientes quando fazemos com o estômago vazio. Vamos repetir a cobra numa outra variação também bastante conhecida com os braços para trás. Uma das mãos segurando a outra. Lembre-se que o tempo que eu proponho é máximo. Você pode ficar menos. Hoje eu estou puxando um pouquinho mais pela permanência. Então, levante a cabeça, olhe para frente, estenda os braços. Puxa os ombros para trás. A partir da posição eu estou marcando 20 segundos como eu fiz na outra variação. Expandir bem a caixa torácica. E voltamos. se eu marco 20 segundos na posição propriamente, considerando 5 para entrar na postura e 5 para sair, você fica 30 segundos no exercício da cobra fora este intervalo aonde você observa o efeito do exercício. fizemos duas variações da posição da cobra e existem outras. Destas duas escolha uma para repeti-la você já sabe no seu ritmo, no seu tempo de permanência, na sua amplitude. então você já escolhe o exercício, você já determina o ritmo, o tempo de permanência. e não volte por voltar. Não volte quando você achar que está na hora de voltar. Volte quando você sentir que está na hora de voltar. e quando você voltar, você já sabe o exercício não acabou. Faz parte do próprio exercício observar o efeito dele neste momento que nós chamamos de descanso. Este intervalo entre o exercício e outro. E este intervalo é tão importante quanto o próprio exercício ou mais importante se nós considerarmos o estado de atenção. Manter o estado de atenção mesmo não estando executando nenhuma ação. Então acomodem-se deitados de costas e logo em seguida fiquem sentados e aí as gestantes podem acompanhar conosco. sentando vamos abraçar os joelhos e vamos tirar os pés do chão. Se tiver muito difícil tirar os pés do chão não se preocupe deixe os pés no chão. Se você tiver muito perto de uma parede tenha cuidado se cair para trás não bater a cabeça. relaxe o pescoço e solte a cabeça para frente como quem aproxima a testa dos joelhos e comece a relaxar na posição. Os pés por exemplo não fazem nenhum esforço nem as pernas nem as costas nem o pescoço. Diminua a força dos braços e dos ombros. e se você consegue uma boa estabilidade nesta postura ou seja manter-se equilibrado com muito controle e se você consegue relaxar na posição vai perceber pequenas oscilações que o corpo faz seguindo os movimentos respiratórios ou seja pequenos ajustes pequenas acomodações que o corpo faz quando respiramos para manter o equilíbrio e isto faz sozinho. voltamos os pés no chão deixamos as pernas estendidas e agora cuidado com este exercício cuidado com o seu joelho parecido com o que fizemos algumas aulas atrás o exercício não vai prejudicar o seu joelho a não ser que você insista se ele estiver doendo vamos trazer o pé direito ao lado da coxa direita ele vem ao lado do próprio glúteo o pé vem então por fora e fica ao lado do quadril ao lado da coxa ao lado do glúteo de preferência os dedos do pé direito estão apontando lá para trás para este exercício hoje é bom que os joelhos fiquem próximos o que fizemos no outro dia os joelhos estavam distantes a mão esquerda vai ficar no chão ao lado da coxa e inclina o tronco como quem vai encostar a mão direita nos dedos do pé esquerdo a mão esquerda no chão para você não ter a sensação de que vai cair para o lado nesse exercício se a mão não chegar no pé não dobre o joelho para pegar o pé simplesmente a tentativa já faz o exercício acontecer se você pegou o pé puxe-o para você o pé vai querer cair para o lado não deixe deixe os dedos apontando para cima é fácil perceber que estamos alongando intensamente musculatura posterior da perna esquerda panturrilha atrás do joelho atrás da coxa ele não deve ser forte na lombar mantendo as pernas como estão voltamos e colocamos as mãos no chão atrás das costas apoie-se nas mãos agora estamos alongando musculatura anterior da coxa direita se está fácil para você tente colocar os cotovelos no chão se continua fácil para você tente deitar-se e sermos se o joelho está incomodando não faça cada um sabe qual é o seu limite quem se deitou leve os braços para trás ou pode colocar as mãos embaixo da cabeça se quiser quando levamos os braços para trás intensificamos um pouco mais o alongamento da parte anterior especialmente coxa direita leve sua atenção e sensação dos movimentos respiratórios para a parte baixa do abdômen especialmente no lado direito próximo da virilha direita e vamos voltar para voltar para voltar você pode deixar o pé escapar pelo lado se você quiser ou volte como você foi e quando estiver sentado voltamos para a posição sentada aí deixe as pernas estendidas e vamos trazer o pé esquerdo ao lado da coxa esquerda ao lado do glúteo esquerdo espere que a perna se acomode que o joelho se acomode que a musculatura ceda ela vai cedendo e então vamos tentar segurar com a mão esquerda os dedos do pé direito a mão direita pode ficar no chão para você não achar que vai cair para o lado quem segurou o pé puxa a mão esquerda segura o pé direito a mão direita no chão alguns tem tanta facilidade que gostam que preferem segurar o pé com as duas mãos se for o seu caso pode não quer dizer que o exercício ficou mais bem feito porque você segurou o pé com as duas mãos é porque alguns tem facilidade e gostam assim só mais um pouquinho estou marcando 45 segundos já estamos completando voltamos mantendo as pernas como estão vamos lá para trás primeiro pôr as mãos no chão depois os cotovelos depois nos deitamos cada um sabe para si o que é ir lá para trás para alguns é só pôr as mãos no chão quem se deitou leve os braços estendidos lá para trás ou pode pôr as mãos embaixo da cabeça dobrando os cotovelos se você quiser nesse ficamos menos do que no outro voltamos e agora deixamos as duas pernas estendidas e aquilo que fizemos sobre uma de cada vez agora fazemos sobre as duas mas agora se as mãos não alcançarem os pés você pode dobrar os joelhos mas segure os pés puxos para si gestantes se quiserem além de dobrar os joelhos podem separar um pouco as pernas para não ficar comprimindo muito o abdômen lembre-se que Pashimottanasana é uma flexão de quadril não é uma flexão de coluna não é para curvar a coluna é para inclinar o tronco à frente é para flexionar o quadril está indo muito bem o joka está certinho as mãos puxam os pés relaxa as costas relaxa o pescoço se você sentir qualquer desconforto lombar desse exercício ou você afrouxa ou você desfaz o exercício afrouxar quer dizer dobrar um pouquinho os joelhos separá-los um pouco inclinar menos o tronco e então voltamos voltamos e apoiamos as mãos no chão atrás das costas apoie-se nas mãos relaxe toda a musculatura posterior dos calcanhares até a nuca e agora ficaremos ajoelhados os dois pés passam por um lado apoiem-se nos joelhos ficamos ajoelhados vocês já sabem que ajoelhado não é sentado nos calcanhares é mais alto do que isso há uma distância entre os joelhos mais ou menos a distância entre os isquios e você observa essa mesma distância para os pés faremos uma avaliação muito simples da posição do cabelo ustrasana vamos apoiar as mãos nas costas na lombar com os dedos apontando para baixo aproxime cotovelos e isto já expande o tórax e agora olhe para o teto mas não precisa ir levando a cabeça lá para trás basta olhar para cima expanda muito bem a caixa torácica leva os ombros um pouquinho para trás encha o peito de ar volte solte o ar solte os braços isto é uma extensão com efeitos semelhantes ao arco da nuraça não é uma variação simples do camelo agora vamos fazer uma variação mais complicada se tiver difícil para você repita esta que acabamos de fazer ficamos agora assim sentados nos calcanhares e vamos apoiar as mãos no chão um pouco atrás dos pés não muito longe você pode se apoiar nos dedos das mãos ou a palma da mão toda se você quiser apoiando-se nas mãos levante o quadril e vire a cabeça lá para trás mas não muito levante bem o quadril agora despregando glúteos dos calcanhares quadril lá para cima a cabeça não cai muito lá para trás excelente voltamos existe ainda uma versão mais difícil do camelo do que essa mas não vamos fazer hoje vamos deixar de novo as pernas estendidas e de novo faremos Pashimottanasana de novo incline o tronco à frente até que as mãos segurem os pés é bem provável que alguns percebam agora que ficou mais fácil e vocês vão perceber que a ordem dos exercícios faz diferença na prática colocá-los numa ordem precisa otimiza o efeito da prática o que não quer dizer que se você fizer exercícios numa outra ordem faça mal estamos dizendo que numa ordem adequada os exercícios otimizam o efeito da prática depois da extensão fazer a flexão faz com que você melhore o efeito dos dois exercícios da extensão e da flexão voltamos e vamos fazer uma torção um pouquinho mais complicada do que aquela que temos feito normalmente nas minhas aulas vakrasana vamos flexionar a perna direita deixando a planta do pé no chão e o joelho para cima como haverá muita compressão na região abdominal as gestantes tenham cuidado não deixem comprimir muito como dobramos a perna direita o tornozelo direito fica na linha do joelho esquerdo não precisa dobrar muito a mão direita que vai ficar no chão atrás da coluna a sua mão esquerda passa por cima do joelho direito e vai segurá-lo e puxando esse joelho você vai torcer se você achar melhor ao invés de segurar com a mão e empurrar com o cotovelo também pode gire os ombros pensando que você vai se soltar desde lá de baixo desde a lombar a torção começa lá embaixo você vai soltando e deixando que os ombros girem está ótimo pouco tempo está bom para este voltamos e torcemos para o outro lado você já sabe a mão esquerda lá atrás no chão garantindo a coluna ereta a mão direita segura o joelho esquerdo e você torce lembre-se a torção começa lá embaixo lá na lombar voltamos não estranhe vamos fazer ainda pela terceira vez a última Pashimottanasana então outra vez vamos lá para frente aproxime o abdômen das coxas alguns talvez percebam que houve uma evolução depois da torção alguns talvez percebam uma maior evolução depois do camelo ou seja eu consigo fazer melhor a pinça depois deste exercício que pode ser a torção ou o camelo seja como for pela simples repetição já seria diferente como estamos repetindo a pinça várias vezes não precisamos ficar muito já vamos voltar e vamos descansar deitados segurando os dois joelhos e se você quiser pode fazer pequenos movimentos de deslocamento lateral com os joelhos uma espécie de massagem que você faz na sua lombar muito bem voltamos escolha se você quer relaxar com pernas estendidas ou flexionadas nós vamos relaxar como fizemos no início observando 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 outra vez as partes do corpo primeiro observamos parte por parte depois observamos o corpo todo relaxado então outra vez observe os pés veja se estão relaxados ou se pode relaxá-los mais e assim observe os tornozelos as pernas os joelhos músculos das coxas observar e relaxar observe e relaxa a parte baixa do abdômen a lombar observe e relaxa esses músculos que ficam ao lado da coluna chamamos de musculatura paravertebral são músculos muito fortes tente relaxá-los relaxa os ombros braços cotovelos antebraços punhos mãos dedos das mãos especialmente os polegares relaxa o pescoço atrás do pescoço couro cabeludo se relaxa a testa lisa relaxa entre as sobrancelhas pálpebras pálpebras músculos da face lábios mandíbula língua garganta fundo da garganta relaxe dentro do pescoço relaxe o tórax a parte alta do tórax região das clavículas o meio do tórax a região do externo mas tenha também a sensação de que você pode relaxar dentro do tórax a região do coração e hoje nós vamos terminar diferente a nossa prática diferente dos outros dias vocês vão continuar relaxando o tempo que vocês quiserem eu só vou avisá-los quando nós sairmos do ar quando terminar a aula e você vai continuar relaxando o tempo que você quiser 3, 4 ou 5 minutos que é o que nós normalmente fazemos de relaxamento é um bom tempo ou é significativo mas se você pode relaxar 10 minutos 15 minutos não é nenhum exagero desde que você esteja consciente evitar passar para o sono mas é normal que passemos para o sono nessa posição e uma das coisas que nos mantém aqui e agora é a respiração sinta como se o ar entrasse e saísse pela ponta do nariz percebendo na ponta do nariz a diferença de temperatura do ar que entra e do ar que sai e tenha a sensação de que a cada saída do ar é possível relaxar um pouco mais então vocês vão continuar relaxando o quanto vocês quiserem eu aproveito para me despedir voltamos na segunda-feira com outro tema às 5 horas continue relaxando boa Páscoa a todos a todos